É na vaneira Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dança, sou fandangueiro É na vaneira, tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera É na vaneira, tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música É na vaneira Música dos Serranos, música bonita O pessoal pediu aí Eu vou gravar essa música feita em dois tons O tom original é Mi maior Mas vou fazer ela gravando no tom de Ré maior Para facilitar para os alunos E em seguida vou fazer ela também no tom original de Mi maior Você pode escolher o tom que você quer Para quem está iniciando, em Ré ela se torna um pouco mais fácil E depois também que você aprendeu em Ré Fica mais fácil também de passá-la para mim E quem quiser já está tocando legal Que é aperfeiçoar ela melhor E pegar no tom original de Mi maior Também vai ter essa versão no final do vídeo Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então como ela é feita em Ré Ela tem o solado em dois tons Ela começa o primeiro solado em Lá E depois ela muda para o Ré Então vamos começar aqui pelo Lá Fazendo ela bem lentinha aqui Essa primeira parte é a parte um pouco mais difícil Depois é mais tranquila A primeira palavra faz O que ela faz aqui? Ela faz o Mi O Dó sustenido O Lá E o Mi aqui Essas são as partes Agora vou fazer ela Repetir essa parte de novo Mas vou fazer ela lentinha Para vocês verem como é que funciona E vou fazer ela De novo, aí vai para o Ré agora. Repeto de novo. E agora a parte aqui da mão esquerda, então ela começa com o Lá, Mi, Lá, Mi, voltando para o Lá, agora vai para o Ré, Lá, Ré, Ré, Lá. É na bandeira que eu vou para a sala, e aí entra cantando aí. E agora eu vou mostrar a parte original, que é em Mi Maior, que é feita no tom de Mi Maior. Em Mi Maior, então ela é feita aqui, ela é feita no Mi, começa também pela segunda nota, que é o Si. Como eu falei, ela é um pouco mais difícil que você colocar os dedos aqui. Você tem que cuidar bem a posição de cada dedo para dar bem certo. Então ela faz isso aqui, Fá sustenido, Ré sustenido, Si e o Fá sustenido. É aqui que ela vai fazer aquela parte. Agora eu vou fazer ela lentinha aqui. Agora a outra parte. E vai repetir de novo. E vai repetir de novo. Agora vai para o Mi. Repete um novo Repete uma finalização aqui, né? A função de Mi maior, lembrando que essas primeiras partes aqui, né? Olha, é bem rapidinho, ó Tanto no Si como no Mi, ó Mas é só ensaiar bem legal que fica tranquilo E a parte da mão esquerda aqui, né? Ela então começa pelo Si Ela vai usar o Si, o Fá sustenido E depois ela fica no Mi e Si Então ela começa pelo Si aqui Fá sustenido Si E o Mi, né? Ok? É só ensaiar ela bem com calma, devagarinho Você pega ela primeiro bem lentamente E depois vai acelerando ela pra ela ficar legal Ela vai ficar no tempo exato, ok? Então esta é a videoaula de hoje Tchau 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 Tchau